Oi, eu sou Maida, e como você está? Eu gosto de trabalhar com crianças e adultos, então se você quiser melhorar seu inglês, você é mais do que bem-vindo para minhas classes. Estou esperando por você, e o que você está esperando? Venha me juntar. Tchau, tchau, até a próxima aula!